Música Viram meu mic novo? É esse aqui rapaze Ele é o Warrior Eloy Tô usando esse braço, tá? Mas ele vem com um tripézinho É bem bonitinho, pô, ele é maravilhoso E ele é bem em conta, na real E como você pode escutar aqui, ele é super bom Espero que vocês curtam também aí na casa de vocês Estou colocando aqui meu fonezinho Que você também encontra disponível Aqui no meu linkzinho da Warrior Entendeu? Ai meu Deus, Leona é uma desgraça Vai, 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 mata ela, mata ela, mata, mata, mata Mata ela, matei Que delícia, muito bom Começar bem, tudo vai bem Quando começa bem Aí, olha, estão arsarsars Aê, que beleza Mano, só o tavo pra eu achar Que eu sou boa em alguma coisa, né Quezinho, quezinho Olha que delícia que foi Ah não, beitada Beitada Vai, mata, 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 mata Ai, Jesus Cristo Vocês viram esse Haruzinha Mechanics? Até que eu tô orgulhosa Vai, tá Vou destronchar ela aí Que a gente dá uma chance Pão, pão Pão, pão Pão Vai, mata, 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 mata Ai, eu tô sem mana Tô sem mana Deus Me ajude Foi É isso, rapaziada Haruzi tava o melhor duo Na sinceridade Meu Deus do céu Vocês viram isso? A menina, a menina Vai, mata ela, mata ela Ó, estou com sono Adormeci Adormeci, adormeci Adormeci, adormeci Vai, mata, vai Não acredito Meu Deus Não é possível Acho que eu finalmente Tô ficando bom nesse jogo A giripoca finalmente piou Vou vender isso Vou comprar minha capinha E aí daqui a pouco eu volto Comer os legumes do infinito Ninguém me para não Haru acordou hoje Apenas por esse momento no LOL É exatamente Fiquei muito confiante Fiquei muito confiante Muito confiante Muito confiante A gente fica muito confiante, né? A gente fica muito confiante A confiança Ela às vezes dá uma pegada Mas a Leona vai viver Aí ela vai Aí ela vai nascer de novo Aí eu mato ela Pau Oxe, não pegou não? Achei que tinha pego Eita, matei a Kali de novo Olha que coisa maravilhosa Nossa senhora Mas eu tô muito pro player Nisso aqui Ô produção, vem ver isso E agora a gente faz O chamado do churrasco Vai, mata ele aí Você merece matar esse bicho aqui Porque você deu chase nele, né? Se eu fosse lá e matasse ele Aí ia ser um pouco injusto, né? É possível isso? Nossa, eu vou emoldurar esse KDA 14 barra 3 Você sabe o que também é 14 barra 3? Meu aniversário É que o Alistar não morre, né? Eu fiquei com vergonha de largar o Tavo lá Mas o Alistar não morre nem a pau, né? Não morre Eu morro Eu morro porque eu sou ruim, né? Eu nem sabia que o rei desnutrido tinha uma moça O rei desnutrido tem mulher Ela chama Isolde? Que nome eu ri Isolde era o quê? Era uma costureira que ele se apaixonou loucamente E ela morreu E ele levou ela pra Ilha das Bensons Jogou o corpo dela numa lagoa E reviveu ela E ela pegou a espada dele E matou ele E a espada era rúnica E juntou com a magia do lugar E virou a Ilha das Sombras Por que diabo ela matou ele? Eles não eram tipo... A Rito Gomes cria cada novela mesmo, né rapaziada? Legal é que na live da Haru a gente zoa Mas também aprende as paradas É verdade Olha, olha, olha a Sona Olha a F Sona Ixi, Maria Eu gosto muito dessa Tristana Porque ela não gosta muito de auto-ataque não Até que eu tô ficando boa, rapaziada Tô ficando boa Tô ficando bem nice Bem boa Quer dizer, bem boa é uma palavra um pouco forte Vai matar ela, mata ela! Meu Jesus, morri! Morri! Ai, eu tentei apertar o D Não deu tempo Eu não sei qual que é a regra do Lindt Mas a regra do Milka é Se você ganha um Milka e aceita Aí tem que casar Coisa boa, coisa boa Espero não ter Não ter feito o cocôzinho, né? Com o Haragod E ela, ó Pelo menos eu igualei o Pracar O Pracar Agora Ai, Deus Que que é isso, rapaziada? Vai matar ela, então Matar ela Ah, era o Wukong Achei que era a Kali Não sei por que eu achei que era a Kali Vocês acham que dá pra ganhar esse jogo ainda? Vocês acharam que dá pra ganhar? Nossa, é tão legal ganhar Será que a gente consegue ganhar? Tenta dar pick-off O que será que é pick-off? Pegar os caras fora de posição Mas e se eu nem sei o que Qual que é a posição Como é que eu vou saber quando eles estão fora? Nem entendi o que ia acontecer aqui Cadê a Kali? Vamos lá matar ela Cadê ela? Ô, meu Deus Doidona Matei Vai, Warwick, vai! Nossa, meu Deus do céu Vai, mata a Sona É só uma Sona Você consegue Ai, meu Deus Vai, mata, 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 mata Ai, Jesus não deu certo Ah, Deus Socorro 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 Sai Sai daqui, seu cachorro Ó, Deus Vai, mata ela, mata ela E olha lá, ó O boneco O boneco Cata o boneco Cata o boneco Mata o boneco Mata o boneco Matou o boneco Matou o boneco Matou o boneco Double kill Peraí O que é isso? É triple kill? Ah, eu sinto o cheiro Não, meu Deus do céu Ai, caguei no pau Mata esse, mata esse Mata o outro, mata o outro Já vou morrer mesmo Mata esse, mata esse, mata, mata Mata esse, mata esse, mata esse Meu Jesus Meu Deus Vocês viram isso Vocês viram isso Mano, eu tô 20 barra 10 Vocês acham que dá pra ganhar ainda? É, perdemos Mas nossa, olha essa partida 20 barra 11, mano O que? O que? Você viu isso? Que coisa terrível Como que ele não morre? Nossa, que revoltante Eu achei que Anjo Guardião Era só lá no final Tem algum outro item que revive? Ele usou Foi o cornômetro Esse desgraçado Esse corno Piz, 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 piz Ô, louco Você viu o que apareceu ali? Foi um, hum O que é isso? Ô, louco Que maluco Meu Deus O que é isso? Nossa Que boneco desgraçado é esse? Ele tá afidado? Que zoado Detestei esse boneco Nossa, eu não acredito Você viu o que ele fez? Devia ser proibido jogar com esse boneco Mano, olha o fiz Olha o fiz Olha o fiz Como isso é possível? E ele saiu vivo ainda Meu Deus do céu Olha isso Caraca Olha, ele não morre Olha isso, mano É impossível É impossível com esse fiz Quem que matou Quem que morreu tanto com esse fiz? Quem morreu tanto? Que porra Morremos de novo Não acredito que a gente morreu De novo Peraí KKK Mano, não tem como Não tem como esse fiz Olha esse fiz, mano Ele tá 20 barra 2 Mano, não tem como Não tem como Mano Que ódio desse boneco Se ele quiser ir pro Nexus E bater no Nexus sozinho Ele consegue Deixa eu saber O caderno do fiz aqui Que tá muito bonito Eu vou até fingir que é meu Fizer um Pix pra minha conta Eu quito Eu duvido Eu duvido Passa aí, então Então passa aí que eu quero ver Já pensou se ele passa mesmo? É no job invertido Eu pago pra você perder Exatamente Gente, mas que engraçado Eu dei muita risada Ai, valeu Valeu cada morte Esse jogo por esse momento Foi tudo por esse momento Mano, que engraçado Pequenas alegrias do League of Legends, né? Meu, 31 barra 5 32 barra 5 Vamos ver subindo Vamos ver subindo 33 barra 5 Toda vez que a Babs chegar Eu vou falar Olha o TP Olha o TP Olha o TP Sai daqui Nossa, ele fica rapidão com o TP, né? Que doideira, rapaziada Ah, mas eu vou morrer Vamos matar ele Nossa, ele não morre, rapaziada O Darius está 0 barra 8 E o 7 8 barra 0 O que isso significa? Deus, o Darius morreu de novo Mas nem Jesus na causa Esse Darius Tem uma galera aqui Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri 5 barra 16 3 3 3 3 Nem fudei Ai, mata, mata, mata Nossa, não acredito Mas a gente jogou bem, né? Até que jogamos bem E com isso, rapaziada É nesse momento incrível Obrigada, meu povo Muitos beijinhos, a gente se vê amanhã Amanhã tem vídeo no canal e é nóis Beijo Tchau